Muitos empreendedores ficam focados trabalhando no desenvolvimento do seu produto ou serviço e nunca entram no mercado. Eles acham que nunca estão prontos para entrar em campo. Só que é fundamental que você entre em campo. É fundamental que você apresente seu projeto, apresente sua ideia para o mercado para que você comece a coletar feedbacks. E isso vai permitir que você cresça ou evolua o seu projeto alinhado com as necessidades desse mercado. Só que aqui existe uma pegadinha, existe uma armadilha que muitos empreendedores caem e é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Eu quero te alertar sobre essa armadilha. Quando você entra no mercado, você vai receber muitos feedbacks em relação ao seu projeto e naturalmente vão começar a borbulhar vários novos insights. O cuidado que você tem que ter, a armadilha que você tem que evitar é que esses novos insights te empolguem demais e faça com que você abandone aquele projeto que você estava seguindo para investir num novo projeto. Esses insights muitas vezes parecem ser melhor do que aquele que você está atuando e que vai ter um retorno melhor para você. Só que a questão é a seguinte, todo projeto precisa de um tempo para amadurecer. Quando você coloca um projeto novo no ar, se ele não tiver um retorno imediato, faz parte do processo. Ele precisa amadurecer para começar a tirar retorno. Se você ficar pulando de projeto em projeto antes que esse amadurecimento aconteça, você nunca vai colher os frutos do seu projeto. Isso vai fazer com que você tenha a percepção que está trabalhando muito e nunca está colhendo esses frutos. Pense nisso. Então, se você ficar pulando. E aí E aí